No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre a situação de Ferreirinha, uma notícia que surgiu hoje e também uma notícia sobre Guilherme Azevedo. Vamos falar de tudo isso agora neste vídeo. E, gurizada, antes de começar esse vídeo, quero perguntar para vocês, vocês estão precisando de dinheiro ou vocês têm um dinheiro para investir e querem ganhar mais? Mas, galera, bora vocês apostarem aí na One X Bet, o melhor site de apostas esportivas, inclusive até patrocina aí o Barcelona. Cara, é o melhor site, onde vocês podem ganhar muito dinheiro. E se cadastrando pelo link na descrição e colocando o cupom no tag G, vocês dobram o valor que vocês depositarem. Depositou R$50, vão ter mais R$50 para apostar. Cara, depois só será R$500, vão ter mais R$500. Então é muita chance de ganhar, mano, só cadastrar e colocar o cupom. Então, primeiramente, vamos falar sobre Ferreirinha. O Ferreira recebeu uma proposta, presta bem atenção, recebeu uma proposta da Arábia. Um clube árabe fez uma proposta oficial, mano, oficial e milionária pelo Ferreira. O clube se chama o Al Ain, é lá dos Emirados Árabes. E a oferta não foi pouca não, hein, mano? A oferta girou na casa dos R$4 milhões de euros, cerca de R$24,5 milhões de reais. Isso seria por empréstimo. Esses R$4 milhões de euros e com a compra, opção de compra, fixada em R$11 milhões de euros. Ou seja, aproximadamente R$67 milhões de reais. O Ferreirinha aí, né, cara, tá vivendo essa fase de renova ou não renova com o Grêmio. Depois também acabou se lesionando, tá afastado. E agora tá surgindo aí algumas propostas pelo jogador, que a gente sabe que tem muita qualidade, mas não vinha de uma boa fase. Mas foi negado. Tanto pelo empresário, como pelo Grêmio, conversarem, não. Não vão liberar o Ferreira, principalmente, pra Arábia e por esses valores que ofereceram. Então, o Ferreira continua sendo aqui do Grêmio. No mês passado, o Ferreira foi alvo de sondagem pelo Dinamo Kiev, lá da Ucrânia. E, desde então, os dirigentes gremistas aí, eles estão aí vendo, né, as tratativas pra renovar o contrato do Ferreira, que não tá andando tão bem como aí te tava esperando. Porque ele tem aí um contrato vinculado até 2023, porém uma multa recisória muito baixa, cara. É R$8 milhões de euros. Qualquer time chega e compra. E o Grêmio aí é dono de 50% dos direitos econômicos aí do jogador. Atualmente, ele tá no departamento médico, como eu falei, ele vinha numa fase meio ruim. Ele acabou ainda se lesionando. Ele tá com uma lesão de ligamento no joelho direito. Então, por esse motivo, ele está no departamento médico, está afastado. Isso foi, mano, lá no Grenal ainda, cara, do Brasileirão, que aconteceu essa lesão. A previsão, agora, né, é daqui duas semanas pra ele estar voltando aos gramados. Vamos ver o que vai acontecer com o Ferreira. Esperamos, na cara, que ele não saia do time, porque ele tem muito a agregar. E que ele volte bem, cara, e que renove de uma vez com o Grêmio aí. Que tá, mano, tá complicada essa novela. Tá complicada essa novela. E sobre o Guilherme Azevedo. O Guilherme Azevedo foi emprestado pro Curitiba, confirmado. Até ele botou nas redes sociais, né, falando, ah, até logo o Grêmio e tal, né. Ficou, não sei se ele ficou feliz ou triste, mas não tava sendo tão aproveitado no time do Grêmio. O Grêmio tá cheio de pontas. E o Guilherme Azevedo, na minha opinião, era um dos mais fracos ali. E vai ser bom ele pegar uma cancha lá no Curitiba. De repente, ele volta até um pouquinho melhor. Quem sabe, né, já ganhou a Série B lá no Curitiba. Foi confirmado o anúncio oficial da transação deve ser feito aí nos próximos dias, né. O anúncio pelo Curitiba, né, e apresentando aí o jogador para a sua torcida. O contrato com o Grêmio vai até o final de 2024. Vai o contrato dele, a multa recesória de 80 milhões de euros. É muito mais alto que o do Ferreira, né. O equivalente aí, 488 milhões de reais na cotação atual. Comenta aí o que vocês acham sobre isso, mano. O Grêmio acertou em emprestar o Guilherme Azevedo. O Grêmio acertou em recusar a proposta pelo Ferreira. Quero muito a opinião de vocês. E claro, mano, não se esqueçam também de assistir minha última paródia que eu postei. Que é para tirar essa zica do Grêmio. Espero que tenha tirado. Espero que sirva que amanhã, terça-feira, a gente... Vem com uma vitória, né, mano. Saia com uma vitória lá da Bahia. Fechou? Gostadão, forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. Não se esquece de entrar também. É no NXBet, fazer teu cadastro, depositar e começar a postar em ganhar dinheiro. Valeu, abraço. Fui.